Olá pessoal, sou o Indra na área, trazendo mais uma live aqui pra vocês de MTA, isso mesmo. E hoje nós estamos aqui de novo com o pequeno Július, né? Mindara Jr. Mindara. Ou Johnny Cauinho. Beleza. E nós ganhamos arma hoje, nós ganhamos uma arma aqui. Os caras foram me matar. Os caras queriam me roubar meu dinheiro. Pra depois me matar. E só na lábia do Nenê. Os caras me deram 150 mil. Só na lábia do Nenê, os caras me deram 150 mil. E ainda ganhei uma metralhadora. Olha aí. Olha aí. O Nenêzão tá um. Beleza. Ó, ó. Arma de ladinho só. Só na mira. Beleza. Vou guardar aqui, né? E esse aqui, mano, é o disfarce mais perfeito que tem no game. Por quê, mano? Eu sou uma criança. Os caras raramente matam ela. Matam ele, né? Eu deixei aí na descrição pra vocês, tá? O... O IP do servidor que eu tô jogando. Né? Nada mais justo. Porque se vocês quiserem jogar no mesmo servidor, vocês têm que saber onde que eu tô, né? E aí, quem quiser jogar comigo, tá? Sempre que eu entrar no servidor, eu vou deixar. Opa. Sempre que eu entrar no servidor, eu vou deixar pra vocês aqui. Olha, o negócio tá pegando ali. Sempre que eu... Eita. Que isso, mano? Vai nascar em cima do carro. Sempre que eu entrar no servidor, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, tá? Pra que vocês possam tentar entrar também, se quiser. Né? Beleza? E eu tô cometendo vários assaltos aqui também na cidade, tá? Não nas pessoas, mas sim no... Eita, nossa. Nos bot aqui, né? Olha aí, o golzinho do cara, que bonito. Ó, tio, deixa eu dar uma volta com você nesse gol aí, tio. Tio! Aqui em cima, ó. Ó, tio, aqui em cima, ó. O nenenzinho aqui, ó. Deixa eu dar uma volta com você aí, tio. O cara não tá ouvindo. Mano, eu vou pegar o gol dele. Deixou ali. Ah! Quebrado. Será que tá saindo a minha voz? Espera aí. Vamos ver se esses caras tão me ouvindo, né? Eu não posso morrer, mano. Eu tenho que deixar minha arma no carro, mano. Vamos perder essa arma. Tem que ir atrás de um carro. Espera aí, vamos aqui olhar no mapa. Eita. Então o F9 tira. Caramba, cadê? Fala, Sam, beleza? É, né, Sam? Beleza? Seja bem-vindo aí. Cara, é que às vezes pra mim aqui é meio complicado. Deixa eu ver aqui. Tem muita música nesse servidor. E minha trabalha pra caramba. Eita. Cara, já sumiram? Eu preciso ir lá na agência, cara, pegar um carro pra guardar minha arma nele. Na verdade, a gente virou o pequeno Július. Porque se você olhar a cara dele, ele vai ser o Július. Mano, vou entrar no carro do cara. Vamos ver se dá pra dirigir. Mano, golzinho top, hein? Ah, não dá. Vamos sair. Se eu tivesse aqui ainda um kit, eu reparava ele pra poder andar. Eita. Ontem eu peguei trampo de minerador, cara. Aqui é o quê, mano? Não é pra pegar. Caramba, o que é? Ô, tio, onde que eu pego o meu carro? Tio? Tá ouvindo aí, tio? Ô, tio. Tio? Ô, tia? Ô, baiana. Tia? Onde que pega o carro? Me leva lá, por favor. Leva lá, tia. Valeu. Eita, nós, velhóis. Tia, que velocidade. Mas, Marcos. Pisa no freio. Aí, tia, quando eu crescer, eu quero arrumar um matinho igual você, hein? Valeu. Na verdade, eu vou pegar meu carro só pra guardar. Eu vou guardar a minha arma no carro. É, deixa eu pegar ele aqui, ó. Cadê? Retirar. Opa. Colheu o carro. Fuscão. Porque meu fusca tá quebrado. Eu não tenho kit pra arrumar ele. Mas eu quero guardar a arma no porta-malas. Porque se eu morrer, eu perco ela. E eu ganhei essa arma. Vamos lá. Como é que é? É o... O G? É esse, não. Eu não lembro qual que é que abre. Ah, eu não quero que eu no carro, não. Eu quero... Acho que é o O. Vamos ver aqui. É, mano. O que que eu posso guardar? Veículo. Mochila. Aqui, ó. A mochila. Tá aqui, ó. Vou jogar pra lá. Tá. 9, 6, 9, 9. É isso que coloca? Aí. Ué. O que que foi pra lá? Só munição? 9 mil de quê? Não sei o que que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tô com a arma ainda na mão. Aí, eu tô com a arma. Foi o quê? Munição. Foi a munição que eu guardei. Eu quero guardar a arma, tio. Eu quero guardar a arma, tio. Mano, muito rápido ela, você viu? Mano, tem um... Não, o que eu tava falando pra vocês aqui, quando eu comecei a live. É, hoje, tentaram me roubar, né? Tentaram me assaltar hoje. Quando eu catei minha moto, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí. É. Acabou que os caras me deram... Eu catei 150 mil dos caras. Os caras me deram de presente 150 mil. Eu tinha acabado de catar uma motinha, velho. Eu catei uma motinha, velho. Mano, como é que faz pra mandar tudo? Eu queria mandar a arma. Tem uns que me jogar pra lá, mas... Aí, o cara pegou... Opa, manda. Não tá pra você não mandar. Mais um 9. Não entra mais um 9, né? Não tá deixando eu ir, por quê? Eu não queria perder a arma. Hã? Porque o carro não tá mais aqui. Ô, carro. Ele sumiu. Ó a moto. Aí, o que aconteceu? Eu tinha acabado de comprar essa moto. Eu acabei de comprar essa motinha aqui. Aí, uns dois caras me perseguiram. Atiraram no meu pneu. O pneu furou. O pneu furou. A moto ficou bambaleando. Aí, eu tentei dar fuga nos caras. Acabei caindo. E aí, os caras chegou pra matar. Já chegou com a arma na mão. Aí, eu falei... Eu nem tava falando, gente. Porque, na verdade, eu tava multado. Eu não tava com microfone. Eu escrevi pro cara. Não mata, não. Acabei de comprar essa motinha. Aí, os caras olhou pro... Aí, o cara colocou. Me dá seu dinheiro, né? Aí, o cara falou. Mas que dinheiro? Se eu acabei de gastar o que eu tinha nessa motinha véia. Que essa moto é a mais barata que tem no jogo. Aí, os caras ficam com dó, mano. Aí, o cara chegou e me deu 10 mil. Aí, o outro pegou e deu 100 mil. Aí, eu perguntei. Tio, você não tem uma arma aí, não? Aí, ele me deu uma arma. Ontem, o menino tentou me assaltar. Me levou pra um canto lá. Tentou me assaltar. Do nada. Ele pegou e falou assim. Assalto. Me dá o que você tem. Quanto você tem na conta? Eu falei pra ele. Eu tenho só 40... 40. Não, tem 400. Ele tem 400 mil? Não, 400 reais. Ele me deu 10 mil. Olha o carro do cara. Me deu 10 mil. Ou seja, os caras tentam me assaltar e acabam... Eu que acabo enrolando eles. Aqui, ó. Ó, eu escondido na moto. Ninguém vê que eu tenho neném aqui. É motoqueiro fantasma. O que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que comprar. Eu vou lá. Eu vou atrás. Deixa eu ver. Eu preciso comprar lanche. Senão eu vou morrer. Ô, tio. Tá me ouvindo aí? Tio, tá me ouvindo aí? Eu quero saber se meu microfone tá funcionando, tio. Fala, tô só zoando. Beleza? Seja bem-vindo. Gabriel do Samp. Tio, play fatal. Que jogo que é esse? É tia, né? Tia, não é tio. Desculpa, tia. Tá me ouvindo aí, tia? Eu vou descer da moto. Não se assusta com o meu tamanho não, tá? Que gatinha? Você tá me ouvindo, tia? Por favor, tia. Você tá me ouvindo, tia? Eu tô falando sozinho, tia. Pessoal, deixa um likezinho pra fortalecer aí, sabe? Conteúdo novo, demora pra engajar no canal. Mano, que moto bonita dela, hein? Ih, é. Mas não quer, não responde. Deve estar offline. Vamos cometer um assalto, gente. Aí, ó. Vou cometer assalto, hein? Primeiro assalto do dia. Eu vou chegar a mão na cabeça, você é vagabundo. Mão na cabeça, eu vou acabar. Mão na cabeça, você é vagabundo. Vou roubar. Ficar esperto aqui, ó. Vou roubar. Opa, peguei dinheiro, vazar. Vou com a peça na mão, tenho que guardar a peça. Preciso comprar alimento. Estou com 53% de alimento. Vamos ver no mapa onde que tá. Onde nós estamos. Nós estamos aqui. Ah, nós estamos perto do hambúrguer. Vamos lá comprar. Eu não sei como fecha a minha moto. Eu deixo ela aqui. Estou com medo de eu deixar a minha moto aqui roubar, hein? Tio, você está me ouvindo, tio? Está ouvindo? Ah, de boa. Achei que ninguém estava me ouvindo. Ninguém fala comigo. Só que eu sou neném. Vamos por aqui um kit lanche. Será que você não é minha mãe, não? Ela baixou, que bonitinha. Oi, tia. Você é muito bonita, hein? Estou rebaixado? Não, eu vou crescer muito ainda. Quer pequenos juros? Eu vou falar que eu cometo uns crimes perfeitos aqui. Acham que eu não sou eu. Eu vou roubar minha moto, mano. Uh, está aqui. Também quem vai querer esse troço? A vez para a velha aqui. Pelo menos agora eu tenho alimento. Eu comprei. Agora dá para fazer... Então, o pessoal está me escutando sim, mano. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Moto fantasma, insano, é nada. Olha o nenenzão aqui, rapaz. Olha o pequeno juros aqui, ó. Se lê, rapaz. Não tem fantasma aqui não, hein? Pequeno juros. Valeu pelo like aí, insano. Cara, estou mó feliz por você, cara. Crescendo rápido ao canal, hein? Parabéns. Uh, ó. Pior que não, insano. Os caras acham que eu não cometo crime porque eu sou criança, tá ligado? Os caras só estão vendo meu nome lá no crime, né? Mano, foi aqui que eu soltei? Foi, né? Já soltei essa. Ih, passei na frente da favela. Ai, meu Deus, estou ferrado. Os caras escutam muito, muita música, mano. Eu não posso passar nesse lugar. Eu vou comprar um carro pra mim, outro carro. É, insano. Eu não sei pra você, insano. Tipo assim, escrito, beleza. A gente consegue. Mas as views que estão baixas, cara. Esse ano o YouTube está com as views muito baixas, cara. De tudo. A única coisa que tem view é shorts. Não sei se no seu caso está assim também, cara. Os vídeos não estão dando view. Que lugar que é esse? Uh. Olha o ruizão. É Arthur. Vamos entrar nesse servidor, Arthur, pra gente jogar junto? Coloquei na descrição aí o servidor. Baixa ele aí. Mano, aqui a gente pode fazer assalto. Aqui não é exclusivo assalto pra quem é de milícia, tá ligado? Pode pegar qualquer emprego. Os empregos é nível zero, tá ligado? Mano, eu até queria ficar perto das pessoas. Mas o pessoal entra com música o tempo todo. O que que é isso? Vamos lá. E? Ah, tá. Aqui onde estão os veículos. Eu tenho que ir lá numa agência, comprar um veículo. Não. Fechar. Mano, eu vou comprar um... Eu vou comprar ou um Gol. Não. Ou um Chevette. O Chevette vem com uma escada em cima. Tipo o Chevette da Telefônica, sabe? Chevette de... Empresa de Telefone. E tem o Uno. É, então, mano. Mas esse ano o YouTube tá baixo que o view. É que o short está nos trazendo muito... Muitos inscritos fantasmas que se diz, né? Porque são pessoas que só querem assistir shorts. Eles não querem assistir outra coisa. Então, se você postar outra coisa, os caras não vêm. Ô, Arthur. Esse servidor é top, cara. Cadê? Vamos naquela loja lá de cima. Ah, tá. Tem uma tonagem ali, ó. Nela. Aquela tonagem, na verdade, é conserto. Caramba. Se eu pudesse ir com o meu carro lá, eu tinha que comprar kit, mano. O Foscão tem que ter kit. Tá por aqui a tonagem. Mano, nós estamos perto do quê? Da mineração, Arthur. Aqui, ó. Aqui é conserto. Eu não sei de conserto nele, não. Eu vou lá no centro. Custou oito reais pra consertar o carro. Mas onde que eu tô? Tô aqui. Eu vou lá no centro. Tem uma loja de carro lá perto. Não, o carro tá longe. Ah, tem um lá em cima. Vamos lá nele. Pegar um carro lá. Aquilo ali. Essa aqui já. Não, não é não. Aqui é tonagem também. Faz a rua, né? Senão eu morro. Tô perto, mas não tô lá ainda não. Vamos, nené! É por aqui. Opa. A ilha ali, ó. Mano, na frente da favela. Não diga. Tô perto da favela. Tô ferrado. Ah lá, vamos ver. Mano, é muito caro o carro. Peraí. Ah, não. É que a moto que é cara aquela ali. Vamos pegar um carro aqui. Comum. Fusquinho eu já tenho. Eu quero pegar um Chevette. Não tem verde, mano. Eu tenho que mudar depois. Chevette 50 mil. Como eu ganhei esse dinheiro mesmo? Não, eu pego o Chevette. Fusco eu já tenho. Eu pego o Chevette. Ou pego o Gol. O Uno Quadrado tá 60 mil. Gol. Vamos lá. Gol. Chevette. Ou Uno Quadrado. Qual que vocês preferem? Vê aí. Fala, Matheus. Fala, Bill. Ô, Bill. Esse que eu tô usando eu recomendo, cara. Ele na Pichal. Se você for pagar ele à vista no Pix, ele tá R$ 79,00, cara. É um microfone excelente, cara. De qualidade. Ele é o... Eles chamam de microfone Cardio. Né? É Cardio. Então... E ele serve pra um celular. No celular, você vai ligar ele na sua entrada de carregador. Carregador tipo C. Entendeu? Então não vai interferir. Se você colocar um... Tipo um fone pra ouvido, não vai interferir. E ele tem uma entrada de fone de ouvido nele. Então você consegue colocar um fone de ouvido nele. Pra você escutar o que você tá gravando. É bom, hein? Fala, Matheus. Vamos pegar, então... Qual? O Chevetinho. O Chevetinho. O Gol. Que é mais topzera assim, né? O Chevetinho eu acho legal. Ou... O... Uno. Quem que vocês escolhem? Chevet, Gol ou Uno? Amanhã sai vídeo novo do Mimicry, tá, gente? Vou postar o vídeo do Mimicry amanhã pra vocês aí, tá? O vídeo da atualização. Joguei ela hoje. Encontrei o Matheus. Ah, agora... Matheus não. Encontrei o Igor. Agora que eu lembrei, mano. Tem que colocar a descrição do canal dele no meu... No vídeo. Que eu encontrei lá. E aí, gente? Mano, tem até lanche aqui, ó. Olha. Pessoal, você fica lá no bar de boa? No marzinho? Olha os carros, mano. Eu não vi ninguém com esses carros aqui, ó. Não, é. Esses mais carros aqui eu não vi ninguém ainda. E aí, gente? Vocês podem falar qual que vocês preferem? Que carro que eu compro? Compro um Chevetinho. Cadê? O que eu já tenho? Compro um Golzinho GT. GTX, né? Gol quadrado GTX. Não é comum, não. É quadradão GTX, tá? Pega um Chevetinho ou pega um 1 no quadrado? Se nós formos por preço, eu pegaria o Gol quadrado. Tá mais barato. Tá muito mais barato. Mano, aqui é trocação de tiro, não pode ficar nesse lugar. Agora o Chevetinho, mano, na escadinha, é mais topzinho também. Eu vou pegar o Chevetinho. Eu vou pegar ele em qualquer cor, porque depois eu troco. 50 mil, Chevetinho. Ó, rebaixado. Ó, tio, o que acontece com a minha moto que ficou ali? Que eu comprei um carro novo. E o cara sumiu. Ele pegou minha moto. Ó, tio. Mano, tem que descer o Chevetão e ir lá ver. Mano, eu não quero comprar, não. Ah, dá pra pintar aqui? Mano, aí eu bobeei com o meu carro. Eu devia ter pintado ele. Peraí, deixa eu ver. Vou pintar ele aqui. Mano, olha a folhinha ali atrás do carro. Hum, meu primeiro estrago já. Ai, segundo estrago. Já era, não posso fazer mais nada aqui. Fogo. Deixa eu tirar o servidor aqui. Cara, os caras perguntaram pra mim se eu joguei o novo mapa. Não entrou no mapa do Mimicry hoje? Entrou, gente? Mapa novo? Não entrou no mapa novo. Tá de chevetão. Agora tem que achar um lugar de tunagem. O neném não tem habilitação. O neném não tem habilitação, mano. Tá ligado, nenenzão. O que eu vou... Peraí. Eu vou voltar. Opa. Eita, o cara voando. Tem cara que voa nesse servo aqui. Tem que passar ali no pau. Vamos passar no pinote. Tem que dar pra vela, mano. Tem o quê? Desculpa aí, tio. Desculpa aí, tio. Desculpa. Você que passou na frente, doido. Oi. O que é isso? Que mentira. Eu imagino que é um túnel. É uma outra porta de favela. Meu Deus. Ó, tio. O que que tá acontecendo? Mata não, tio. Mano, que retardado. Cara, pior. O pior é que eu perdi minha arma agora. Ai, meu Deus. Vamos lá na agência. A área rural. O que que é essa área rural? Vamos lá na área rural. Só pra ver. Onde que é essa área rural? Onde que eu tô no mapa? Vamos ver. A área rural. Nasci na área rural. Cadê eu nesse mapa? Aqui em cima. Vamos lá. Um lugar bom ali pra nascer. Aí, perdi minha arma. Tô no zero de novo. Tem um monte de coisa aqui, mano. Dá pra pegar carro, eu acho. O amiglos. Beleza, amiglos? Beleza, amiglos? É não, servidor cheio, o Bill. Servidor aqui tem umas 200 pessoas dentro dele. Mano, não acho que eu não consigo pegar meu chevette. Deixa eu ver. Seu veículo já está spawnado. Vamos guardar e vamos pegar. Cheiro aqui. Ah, tá inteiro ainda. Não destruiu. Ah, quer dizer. Ih, tá destruído. Acabei de comprar o carro, tá destruído. Antiga, botega. Tem que comprar kit. Acharam que tá kit. Devolver esse carro. Deixa eu devolver agora. Peraí, tem que sair dele. Acabei de comprar, mano. Carro novinho. Esse cara não respeita, não. Só porque eu sou criança. Faz servidor. E guarda. Pegar moto. tá funcionando e voltando para a lambretinha o novo mapa não tem cara não tinha novo mapa hoje e você falou de novo nessa planta atualizou mais uma vez vou até olhar aqui atualizou 1.2.9 gravei hoje não tinha nada quer dizer tinha atualização mas não tinha mapa novo e tem mapa novo não parceiro tem não pô aí é só é só atualização minigame que tem não novo mapa e não eu não vai vir mesmo entendeu só que vai vir o turzinho vai vir só que eles falaram que a atualização 1.2.9 eles trouxeram uma arma nas costas né agora quando você tá andando com a caixa você pode ter uma arma nas costas eles trouxeram comer um alimento aqui mano eles trouxeram um é e as novas as novas minigames tem novo minigame no jogo e foi não deu nada que eu comi e mas dá mas não trouxeram ainda o mapa mapa não tem não ele fala que só na próxima atualização e como é um x salada aqui beber uma aguinha que é bom para hidratar a beleza ou tudo que que eu tenho tem nada o que eu vou mostrar você compra né a gente fechar eu vou dar uma olhadinha depois no servidor novo que abriu a gente parar o coração 10 42 eu tô na área rural o palmeira rural e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tinha vindo aqui mano e aí eu vim aqui no mais andado daqui do bebezinho o que aqui ó é um coraçãozinho de vida e aí 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 a gente sabe qualquer lugar pensa e aqui é um lugar de trabalho mas eu não tenho emprego não peguei emprego o trabalho aqui é e eu não peguei emprego rural que boa bem que eu queria que tivesse mas não entrou não essa zona rural Eita nós que o boi tá fazendo é comprometedor tio e depois tá fazendo tio a caixa eletrônica não quero pegar dinheiro tem um rio aqui ó vamos ver o rio e aí E aí E aí E aí E aí e agora eu posso ir para o outro lado é um carro nenhum para você remover só a banqueira E aí 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 lá. Quase no lugar que eu tenho que ir. Vou dar um pulinho aqui. Vou cortar caminho. Ó, cortada de caminho bonito, hein? Caraca, que... Eita! Vamos ver que é um lago ou um marzão? Ah, eu tô na beirada dele. É mais fácil morrer aqui pra voltar pro lugar que eu preciso. Ô, 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 ô. Esse túnel vai me levar aonde? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Não vai levar aonde que eu quero não. É só pegar aquela ali pra... Opa, tô numa encruz. E agora? Caraca, tava ali nas indústrias. Agora... Ah, não, ainda não é o que eu quero, não. Vamos seguir aqui o litoral, beiradinha, até chegar aqui do lado de cima. Céu estrelado. A mãe tá dormindo em casa, o nenê tá onde? Na bagunça. Onde que eu cheguei? Aí é onde que eu tava. Não quero ficar aqui, não. Mas se eu dá pra meter o louco por aqui, ó. Vou cortar caminho. Se eu não cair num buraco, eu cortei caminho. É, cortei caminho, mas não foi o caminho que eu devia ter pegado, gente. Mas... Posso bobear. Ixi, vou passar aqui só pela ponte. Tem um lago bem ali, se eu não passar aqui, eu vou cair na água. É. Chegando. Chegando naquele Z. O que será que é aquele Z? Zona? Zona de Manaus? O bichinho tá chorando na motinha, hein? O bichinho tá chorando na motinha, hein? Sabe que ele sobe? Sobe nada, hein? Vamos ver. O bichinho tá chorando na motinha. Opa, sai O Z é o que, mano? Tá perto Olha a cara dos caras Cara, tô no Z Ali, tem alguma coisa ali, vamos lá Ih, tem casamento dentro do jogo O que é isso? É uma loja De armas Ah, maluco, caralho Ah, tem kit reparo, eu vou comprar Kit reparo Não, esse aqui eu quero Como que eu compro esse bichinho? Mercado é negro, Brasil, server é realista Tá Então deixa eu comprar Vamos tentar a mãe pra comprar? Ah, você pode comprar esse aqui, kit médico Não, kit médico eu não quero, eu quero esse Vamos comprar um, vai Tá me obrigando a comprar Tá, sucesso, você comprou o kit médico Quero comprar esse Deixa eu comprar um kit de reparo, mano Deixa eu comprar um kit de reparo Não deixa eu comprar um kit de reparo, gente Ó, esse aqui permite Esse não Será que tem outro lugar pra vender aqui dentro? Só aqui, não é? Kit reparo, eu poderia reparar meus carros, mano O kit de carro pra reparar, mano O único kit de reparo que eu achei O único kit de reparo Opa, pera Ah não, ali é a porta pra sair Vende aí, mano Kit reparo Estou hack não, tá? Não quero saber do kit, mano É hack? Não é Ah tá, entendi, gente Agora eu entendi como compra Eu tava no lugar errado É aqui É aqui Dois kit de reparo Tem dois carros Não, mais um Isso Agora eu tô com o kit de reparo, hein Vixe, panguei ali, hein É, Arthur Era isso mesmo É, é Burrice, burrice Como é esse burrice, não sei Mas agora eu tô com o kit de reparo, mano Se eu achar um lugar pra pegar meu carro E agora nós estamos Aonde? Então esse Z O kit de reparo É vivendo e aprendendo, né O Z A gente acha que o kit de reparo É só um lugar que vende No mapa inteiro Só um Z Como é que o nome é Zona Negra? Eu tô perto de onde que eu quero ir Porque ela não senta na bagunça Ah, não Tem carro ali embaixo Dá pra pegar meu carro ali, ó Deixa eu descer aqui Eu morro Deixa eu ver Não, aqui é o final da casa do cara Existe, tem nada aqui, não Opa É pra baixo Mas não por aquele lado, né Vamos por aqui, ó Olhando o mapa ali Eu preciso descer Ficar esperto pra não morrer O que que é isso? Uma grade? Uma rua, né Parece uma cobra Tem uma mais estranha Olha, tio Olha, tio Que isso, tio Faz antes que ele quer me matar Fazer um assaltinho aqui Antes que eu já gastei o dinheiro, né Vamos assaltar a loja Então, Bill Tem um vídeo que eu postei aí Que eu ensino como baixar esse aqui, cara Esse jogo é pra PC fraco, cara Literalmente Testa, mano Baixa Você não vai gastar nada Olha aí Na live aqui Se você olhar Tem as que estão aí na live Tem um vídeo que eu ensino como baixar O vídeo que eu postei esses dias Tem um quadro errado Vamos ver se é pra cá É Tipo descendo aqui, virando Olha na outra Olha na outra É tarona aí, tio Mas tem um nenêzinho junto aí Mata não, doido Me roubou Na cara de pau Me roubou Um nenê Meu irmãozinho Vou usar o kit aqui, mano Não, ainda não dá pra usar o kit não Vou usar mais pra frente Ó, tio Dá carona aí O cara me roubou Tio Tio, você tá aí, tio? Ô, tio É o quê? Vai tá de carrão agora Ah, agora vai tá de pop-punt Mano, é muito rápido esse carro Ah, roubou Levaram o carro Ela pegou de volta Dá Dá sim O O insano, né? Que os caras não querem falar O cara falou comigo na loja lá Que eu comprei A loja que eu comprei Hambúrguer lá Ele conversou comigo, cara Eu perguntei Tá me ouvindo? Eu tô Eles não falam Porque não querem Porque você tem que apertar o Z, né? Então, às vezes, os caras não estão só ali na Eles estão jogando, tipo, no Discord Então, eles não querem falar com você Tem um C ali É banco, né? C é banco Aí os caras estão no Discord Eles não falam com você Onde que eu tô nesse mapa, meu Deus? Ah, tá O carro que eu quero tá lá pra cima Ali tem uma favela Vamos cortar a favela Tô indo direto pra ela Acho que é melhor ir pelo caso da rua, né? Então, Arthur, é porque, tipo assim Não sei se você tá falando de eu jogando É porque eu deixo Você tem que entrar lá na configuração E tem a palavra MTA Aí se você deixar ela baixa Ninguém escuta você Eu queria Eu deixei ela totalmente baixa Pra tirar a música Mas aí Tira também o som da voz dos outros Não deveria Mas tira o som da voz Opa Ah, eu conheci o H Eu conheci o H Tem alguma coisa lá do PCC Ele ia me dar uma arma Mas aí Começou a trocação de tiro ontem lá E aí morreu todo mundo Dentro da favela de vocês lá Beleza, eu vou ali catar um carro Era H H tem alguma coisa o nome dele Eu ia até pegar o ID dele Não consegui Aí eu ia pegar meu carro Se eu me levar aonde Era seu carro Que eu peguei naquela hora Tio Põe, eu peguei sem querer Eu peguei Ah, agora A caralho de estar aqui Tio Pra que isso, tio? Você é vingativo, tio Ah, eu apertei sem querer Desculpa Eu vou de Uber Vou atrás Eu ia pegar meu carro, tio Põe isso no BR Eu gravo Geralmente eu tento gravar De fim de semana Porque de semana eu não consigo O cara O cara roubou minha motinha O cara roubou minha motinha Com outro nenenzinho E me matou Perdi minha arma O que é isso, tio? Morri Ó, tio Eu não tenho nada de dinheiro, tio Roubaram minha... Quanto? Eu tenho... Eu tenho 221 reais Roubaram minha moto, tio Eu não tenho Quer 200 reais? Eu tenho 200? Como que manda, tio? Pera aí Vai devagar Calma Vai lá no banco, né? Tá Qual que é o seu ID? Deixa eu ver 2 É o que eu tenho, tio Eu falei 221 Eu juro Eu entrei no jogo recente Eu comprei uma moto Com 40 mil E me roubaram Eu te falei agora Roubaram minha moto Um nenenzinho E um cara E me mataram Eu perdi minha arma Eu não tenho nem arma, ó Não tenho arma Pode Pode Ô, tio Vai, tio Não tenho, tio Eu comprei a arma E eu perdi tudo Eu ganhei Me deram Me deram 100 mil Porque viram que eu não tinha dinheiro O cara foi me roubar Me deu 100 mil Só deixa eu viver, tio Não tô, tio Não tô, tio É sério, tio Vocês ganham dinheiro quando entra? Eu não nem trabalhei nenhuma vez Bota fé Conhece do THT lá no seu grupo Ele me levou ontem lá Pra dar uma arma pra mim Eu entrei lá dentro da sua favela Os caras Teve trocação ontem Não teve? Não é na porta? Você tava lá? Teve trocação na porta Me mataram lá Tô falando Pergunta pro THC Ah, mas você vai me matar Por besteira? Não tem, tio Como que eu mando print pra você, tio? Ô, tio Me leva lá a garagem Vai lá Você me tirou da garagem, tio Tá bom Então tá bom Pelo menos Pelo menos Me matou, né, gente? Aí você vê Como que o pessoal é Mano, você não pode confiar em ninguém Nesse jogo Tem uns que são gente boa O cara tentou me assaltar Me deu 100 mil Esse aqui Caiu na lábia, né? Mano, eu tava tão perto De onde que eu ia catar meu carro Agora tem que ir de novo Lá onde que era mesmo Ai, caramba Aí ele me levou lá Pro outro lado É não, insano? É, tem que ter lábia É impossível um cara ter 200 reais aqui Só que esses caras Não percebem que É mentira E às vezes eu ganho dinheiro Nessa mentira Olha lá onde que tá Agora tá lá embaixo Vamos lá Aqui, aqui, ó Olha lá Tava pertinho pra pegar o carro Chama o resgate, Arthur Eu tava é morto Ué, cadê o carro? Vamos pular o muro aqui Esse bichinho pula qualquer muro Pensa num bichinho Que pula muro Esse pequenininho aqui Opa Não, é pra comprar aqui não Eu quero catar meu carro Pintar Eu consigo pintar meu carro? Deixa eu ver Pintar aqui Meu carro era um chevette, né? Pintar Será que eu pintei? Sei lá Ai meu Deus Achei que era aqui que ia catar meu carro Gente, não vai ser hoje É, pessoal Não vai ser hoje, não Eu vou deixar a live por aqui mesmo Porque Tá dando meu horário, né, gente? Falta pouco tempo Pra eu conseguir comprar o PC Pra minha filha É um notebook Aí eu vou Levar esse PC lá pra cima Onde que eu faço live Aí eu vou fazer pelo menos Três horas de live todo dia Dar aquela engajadinha com live Porque a gente só faz uma hora de live E é pouco Eu sei que é pouco Vamos entrar ali Vamos ver o que tem ali Vai lá O que tem nesse lugar, mano? Esse Nelê é em qualquer lugar, gente Não tem nada aqui Alugar, ó Esse aqui aluga Deixa eu ver Eu não perderei minha arma Se eu tivesse alugado um desse Preço original da casa 50 mil Eles querem quanto? Preço da casa 8 milhão E você tá doido? Ó, tio Aí você força a amizade Com vender um barraco desse Por 8 milhões Aí, eu vou chamar o Popó Pra lutar comigo, hein? Será que ele vem? E aí, Popó? Será que o Popó vem? Vou lutar com o Nelêzinho Dá só um jab nele Sem alguma Ó, só Dá uma perninha Pro Popó Ele vai ver Beleza, pessoal? Então A gente vai deixar Nossa live por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Eu sei que conteúdo novo Sempre demora Pra engajar Demora pra ter gente Pra assistir, né? Eu sei que quem Segue o canal mesmo Sempre tá vindo aqui Não importa o jogo Que eu jogue, né? Vocês vêm por mim Jogam por mim também, né? Mas tem que muita gente Não tá vindo Porque quer o Mimicry Mas no momento O Mimicry pra mim Tá chato Vou esperar vir um novo mapa Eu jogo ele de novo Mas tem vídeo amanhã No Mimicry, tá bom? Obrigado o Insano Que tava aí, tá? O Arthur também Tá sempre comigo aí Valeu o Bill também Que tava aí O Bill Obrigadão aí Beleza? Eu vou ficar por aqui Porque Minha vida vai vir Querer cantar o quarto Pra dormir Beleza? Então, se eu der na área Fui Valeu o Insano Valeu Valeu o Arthur Até a próxima aí, hein? Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus